o impacto brasil me leva por dentro da informação aí pessoal aqui ó é exatamente a linha de pouso do aeroporto aqui agora a tardezinha mas tá tentando esperar para ver se pousa um pessoal que tá mas tá difícil ele vem dessa rota aqui ó mesmo dessa rota aqui ó mas tá difícil hein uns minutinhos que eu tô esperando aqui que eu não aguardo que eu vou tá mostrando conseguiu o trem de novo ali ó o impacto brasil me leva segue nós pessoal no nosso canal como tava falando aí ó vocês entrou lá no facebook se você ver alguma imagem do impacto brasil me leva algum vídeo aí vocês vai clicar nele lá que ele vai direcionar vocês pra youtube lá pra tá acompanhando nós e o mais importante pessoal ativa o sininho aí deixe seu joinha que ele gostei aqui ó aeroporto internacional de guarulhos com bica pessoal aqui é Lisbeth um abração a todos aqueles que estão inscritos no nosso canal um abração a todos vocês é quem faz do impacto brasil me leva a continuar pessoal vocês são nossos vídeos deixe seu joinha que ele gostei e um ótimo finalzinho de sábado a todos aí pessoal quando elas começam a direcionar essa faixa continua piscando no meio aí pessoal provavelmente tá ou levantando o voo ou pousão da 1 vamos esperar mais uns minutinhos aí pra tá vendo nessa faixa direcionada piscando no meio certinho ali ó ela tá indicando que tá ou levantando o voo ou pousão vamos acompanhar vamos esperar mais um pouquinho aqui pra ver se tá bom tá mostrando pra vocês aí beleza aí pessoal conseguiu pegar um pequeninho lá ó vindo lá embaixo ver se nós conseguimos acompanhar ele aí ó tá mostrando pra vocês esse aí é pequeninho pessoal aí ele vai estar posando aí ele vai estar posando o barco do brasil me leva pessoal esse é pequeninho pessoal ele vai posar muito lá em baixo ele vai estar pegando ela tá mostrando pra vocês o maior ele como ele é bastante pequeno ele vai posar lá no meio da pista já não vai estar dando pra mostrar pra vocês o por do sol pessoal lá embaixo muito bonito também sabadão a tarde aí ó o impacto brasil me leva mostrando imagens pra vocês aí ó o pessoal do nosso canal aí pessoal compartilhe com os familiares e isso que eu me saio de vocês tudo tá crescendo e assim pessoal quando não tem uma aeronave as luzes se desliga diminui fica só essa do meio funcionando ela diminui quando tem um pouso ou decolagem ela se acende aqui tem a visibilidade para o avião eu não consegui pessoal mostrar mais aí ó a memória já tá indo pro sapo aí tá indo embora fica com essas imagens aí um abração a todos aí um bom finalzinho de saiba abraço a todos fica com Deus essa foi mais uma vez o impacto brasil me leva aqui na helismith mostrando imagem pra vocês aqui em frente o aeroporto internacional de Guarulhos aí pessoal pra vocês verem ó se acendeu de novo provavelmente vai ter um pouso ou decolagem beleza vamos acompanhar mais um minutinho aí pra ver se um pouso ou decola algum avião ó pessoal acho que hoje não é o nosso dia de sorte pra avião de novo está vindo muito pequeninho ele vai passar praticamente direto pra pousar lá em baixo muito longe pessoal vou pedir desculpa pra vocês aí por não tá não tá conseguindo essa zonagem pra vocês mas eu volto aqui pessoal eu sou insistente eu volto aqui pra estar mostrando pra vocês beleza um abração a todos fica com Deus um bom finalzinho de tarde de sábado fui